Fala galera, eu sou um cara qualquer, esses dias pra trás eu soltei um vídeo sobre o David Jones, né? E as merdas que ele falou sobre o novo jogo de Final Fantasy VII que vai lançar aí em fevereiro do ano que vem, né? Final Fantasy VII Rebirth. E eu vi que assim, eu tenho muitos inscritos que curtem Final Fantasy VII, e isso é uma alegria tremenda pra mim, porque Final Fantasy VII é um dos meus jogos favoritos de toda a vida, cara. Eu lembro de jogar isso quando eu era adolescente, e esse jogo marcou muito aí essa época da minha vida. E assim, eu peguei essa matéria aqui pra gente discutir sobre isso. Olha só pessoal, sete motivos do porquê Final Fantasy VII Rebirth deve deixar você salvar a Aerith. Antes de mais nada, eu já discordo, eu não acho que a gente deve salvar a Aerith. A parte da morte dela é, assim, uma das coisas mais importantes que acontecem em Final Fantasy VII. E só pra falar aqui, antes de entrar na matéria em específico, na época que eu joguei o jogo, esse foi o meu primeiro RPG, quando aconteceu a morte da Aerith, eu falo pra vocês aqui sem sombra de dúvidas, pessoal. Eu nunca tinha odiado um personagem igual eu odiei o Sephiroth naquela época. Eu simplesmente fiquei atônito de ver a minha personagem que eu tinha grindado tanto morrer daquele jeito. Eu pensei assim, será que vai ter Fênix Down depois? Aí depois tem aquela cena do Cloud mergulhando ela na água, né? Eu falei assim, nossa senhora, cara, que filho da mãe. Eu lembro, né, que assim que a gente termina a cena do Sephiroth matando a Aerith, a gente tem uma batalha com a Gênova e eu fiquei aquela batalha toda puto pra cacete. Aí depois tem a cena dele mergulhando a Aerith e acaba o primeiro CD. Então, assim, foi um momento muito memorável pra eles estarem pensando em não fazer ela acontecer novamente. E bora ver o que são os argumentos e os sete motivos. Eu já li a matéria, vou falar pra vocês que, assim, não é sete motivos pra deixar ela viva, e sim sete pistas que podem indicar que ela não vai morrer. Foi o que eu entendi da matéria. Não fala assim, ah, motivo, ela vai ser importante, talvez isso. Eles não falam motivos pra você deixar ela viver, e sim razões que aconteceram que pode dar a entender que ela viva, tá? E o primeiro motivo foi uma declaração do Yoshinori Kitassi, né? Um dos produtores aí, tanto do original quanto desse agora. Ele falou o seguinte, abre aspas, Sabemos que os fãs estão morrendo de vontade de ver uma cena em particular. E ele conclui falando o seguinte, E então, assim como o final chocante de Remake, poderia Rebirth terminar com uma grande reviravolta? A Aerith poderia sobreviver ao ataque de Sephiroth? Esse foi o primeiro motivo que eles deram aqui nessa fala do Yoshinori Kitassi. Eu espero de coração que não, eu amo a Aerith, é uma personagem linda, um personagem que representa muita coisa, mas a morte dela significa muito mais do que a própria personagem. O segundo motivo, segundo a matéria da IGN, é, pessoal, eu tive que pegar uma matéria da IGN. O segundo motivo fala que é porque esse Sephiroth dessa linha temporal, ele sabe o que aconteceu na linha original. Então ele tá fazendo algumas mudanças pra que ele não morra no final. E a morte da Aerith é um dos catalisadores aí pro Cloud, pra equipe, né, pra parte, é, dá aquele ânimo extra pra perseguir ele até conseguirem salvar o planeta. Então, ele sabendo da história, ele quer mudar aquela parte ali que pode ser a chave pra que ele sobreviva e atinja os planos dele. O que vocês acham? Vocês concordam com isso? Eu não sei não, viu? O terceiro motivo é que a Aerith também sabe, assim como o Sephiroth sabe o que que vai acontecer, ele tá tentando mudar, a Aerith também sabe. E ela pode viver ali, segundo a matéria, viu, pessoal? Ela pode viver naquele momento sabendo do blefe ali do Sephiroth, de não matar ela, pra causar ali uma reviravolta mais pra frente. Cara, assim, eu acho muita fanfic isso. Mas vai que, né, a gente nunca pode duvidar do que o pessoal tá colocando. O quarto motivo tem a ver com essa linha temporal que tá sendo traçada simultaneamente. Eles falaram, assim, que ela pode morrer nessa linha que a gente tá acompanhando, da do remake, né? Mas, em Rebirth, ela pode sobreviver simultaneamente. Tipo assim, outra linha do tempo. E, assim, na verdade, tanto esse motivo quanto o próximo, né, que é o quinto, eles têm relação, né, que é essa linha alternativa, que fala, assim, que o Zack sobrevivendo, tudo mudaria, inclusive, a Aerith não morreria. O sexto motivo, eles falam o seguinte, que algumas coisas aí no Rebirth, que foram mostradas até agora, é, mudaram. Tipo, em Rebirth, o chefe, agora renomeado como o Terror das Profundezas, está atacando a Yuffie, sendo que no original ele ataca a Priscila, né, a garotinha. Então, ao contrário do original, esse vai ser o local onde o Cloud, a parte, encontra a Yuffie. Onde a Yuffie vai entrar pra parte do Cloud. Então, se os eventos que acontecem aqui em Juno forem diferentes, porque que alguns outros eventos que acontecerem no futuro, também não podem ser. Igual eu falo, eu não quero que seja diferente, eu quero que seja igual. Mas, esses são os indícios que a matéria deu, que podem levar a crer que a Aerith vai sobreviver. E o motivo final, que eles explicam aqui, tem a ver com o nome do título, né, Final Fantasy VII Rebirth, que pode ser o que? Reimaginar, recriar. E assim como o Barretti foi ressuscitado lá no Final Fantasy VII Remake, eles falam aqui que ela, a Aerith, pode ser ressuscitada também. E a matéria fecha também aqui, colocando aquele monólogo confuso do Sephiroth, no final do Remake, onde ele fala o seguinte, Seven Seconds to the End. E, segundo a matéria, isso tem a ver com o tempo que ele demora, aquela cena lá do original, que ele demora sete segundos pra cair e empalar a Aerith. Então, ele estaria falando ali do próprio futuro, o que daria ali a chance pro Cloud salvar a Aerith no final. Mas eu quero saber o de vocês, o que vocês acham disso? Vocês acham que a Aerith tem que ser salva? Que ela pode ser salva? O que não? Igual eu. Que prefere que as coisas aconteçam igual aconteceu no original, porque o peso que tem a morte dela, tem um significado muito maior do que o que representaria a salvação dela. Eu quero saber a opinião de vocês, deixem nos comentários. Não se esquece de se inscrever, deixar o like. A gente se vê na próxima. Falou, valeu e até.